Desafio de Red Dead Online Carne de Peixe Suculenta São dois peixes que dão essa carne Um é o salmão vermelho E a outra é a truta Você põe ele na bolsa Destrincha E você vai ter a carne suculenta Aí é só Preparar E uma fogueira Com algum condimento Menta, tomilho Ou orégano Vou mostrar a localização aqui Que é bem fácil É atrás do Fort Wallace Vem até Valentine Sobe até o Fort Wallace E desce aqui Valeu, deixa o like Divulga o canal Deixa o comentário aí Obrigado Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.